Música Chega à frente, por favor. Eu não gosto de trabalhar longe, eu gosto de trabalhar você esperta. Eu gosto de olhar olho no olho. A gente capta o espírito, é ou não é? A gente capta o espírito. A gente tem a absorção do que Deus quer fazer. De acordo com o semblante das pessoas. O semblante. Vocês me dão ferramentas para trabalhar. Eu preciso ver o rosto de vocês. Para poder saber o que Deus quer fazer. Amém? Nós vamos entrar na presença de Deus agora. Vamos entrar, eu digo entrar na presença de Deus, porque quando nós, e somente quando nós elevamos os pensamentos a Deus, é que a gente entra na presença dele. Está entendendo? Por exemplo, Deus está em todo lugar, mas nem sempre a gente está na presença dele. Por exemplo, se você estiver num jogo de futebol, assistindo um jogo de futebol, Deus está em todo lugar. Ele está ali, mas você não está na presença dele. Entendeu? Porque você está pensando em outras coisas. Então, quando você eleva o seu pensamento a Deus, com o seu pensamento vai você. Aí você está na presença de Deus. Amém? Por isso é necessária a oração. Por que a gente tem que orar? Pedir a Deus algo que ele sabe que a gente precisa. É para que a gente tenha dependência dele, para que nós possamos entrar na presença dele. Quando você diz, oh meu Deus, de qualquer forma, como você estiver, oh Espírito Santo, eu não mereço, eu estou em pecado e tal. Mas quando você faz isso, você está na presença dele. Então, tudo pode acontecer naquele momento. Amém? Lembra quando Jesus fala, quando orares, entre em teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto. Que em secreto teu pai te recompensará. Então nós vamos tirar os momentos agora, para falar com Deus. Você vai fazer do seu lugar, um altar. Amém? Você vai fazer, nós vamos fazer. Eu vou orar, você vai orar, nós vamos entrar na presença de Deus e buscar as respostas que estamos necessitando. Amém? Então, ainda que você não ore, mas se você não orar, fica mais difícil você concentrar a sua fé. Porque quando você, por questões de timidez, você não fala, você não está acostumado a fazer oração. Aí você fica com a boca fechada, pensando, você não consegue manter o pensamento em Deus. Por quê? Porque o pensamento é incontrolável. É ou não é? Como é que você controla o pensamento? O pensamento vem, o pensamento vai, é como o vento. Mas quando você fala, quando você diz, ó Deus, aí você dirige o seu pensamento. Ó Jesus, você pensa em Jesus. O Senhor disse, vinde a mim os que está cansados e sobrecarregados. Então, você está o quê? Pensando em Deus, você está na presença de Deus. Porque você está dirigindo, monitorando os seus pensamentos. Por isso é importante falar. Se você fica calado, o pensamento fica solto. Mas quando você fala, você orienta o seu pensamento. Amém? Compreendeu o que eu estou falando? Sim ou não? É claro que a gente precisa pensar para falar. Aqui embaixo, na terra. Mas com Deus, a gente tem que falar, para monitorar, para controlar o nosso pensamento. Amém? Entenderam? Sim ou não? Então, feche os seus olhos, você vai concentrar a sua oração em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, querido e amado. Está escrito Que a tua mão não está encolhida Para que não possa salvar Nem surdo o teu ouvido Para que não possa ouvir Nós sabemos Que não há méritos em nós Somos míseros pecadores Somos míseros pecadores Diante de ti Não há Um justo sequer Aqui da terra Mas quando nós Elevamos os nossos pensamentos a ti Nós elevamos a nossa fé Em ti A nossa confiança Mesmo Sabendo Das nossas debilidades Fraquezas Erros E pecados Nós Apelamos para o nosso Senhor Jesus Para Que nos dê Condições de chegar Diante de ti Ó soberano de Israel Neste momento Nós Chegamos a ti Há pessoas caídas Há pessoas Enfermas Há pessoas Feridas Problemas mil Problemas Econômicos Sentimentais Familiares De saúde Opressão Depressão Enfim Tu conheces Cada um de nós Tu conheces Bem A nossa estrutura Meu Pai Nós viemos a ti Em busca de ajuda Porque Se os teus ouvidos Não estão surdos Para ouvir O Senhor nos ouve Agora Se as tuas mãos Não estão encolhidas Elas estão estendidas Para nós Agora Para nós E tantos Quantos te invocam Na sinceridade Então agora mesmo Estende a tua mão Para resgatar Essa criatura Por exemplo Hoje O mundo festeja O dia dos pais Então Meu Senhor Dia dos pais São todos os dias Dia das mães São todos os dias Dia dos filhos São todos os dias Como todos os dias São os filhos São os dias Dos sofridores Porque todos os dias Nós temos gente Sofrida Gemendo Padecendo Aflita Desesperada No fundo do poço No fundo do inferno Ó poderoso De Israel O Senhor Não nos chamou Para que nós Cultivássemos Uma religiosidade Para que nós Cultivássemos Um louvor A ti Simplesmente Não Como alguém Que está no fundo Do poço Pode te louvar Te exaltar E glorificar É preciso É preciso que o Senhor Estenda estas mãos Estendidas Para arrancar No Senhor Aquelas pessoas Que estão No fundo do poço Para que então Elas naturalmente Venham te glorificar Ó poderoso Ó poderoso de Israel Nós te invocamos Agora Ó Deus De Abraão De Isaac De Israel Ó todo poderoso Tu és grande Soberano De Israel E só o Senhor É grande E só o Senhor É digno E só o Senhor É honrado Então meu Deus Nós te invocamos Neste momento Venha ao encontro Do teu povo Ao encontro Da necessidade Dessas criaturas Que te buscam Há outros Que estão buscando Aqui meu Deus O novo nascimento O batismo Com o Espírito Santo O revestimento Da tua presença Meu Pai Venha satisfazer A necessidade De cada um De nós Porque há Dentro de cada um Um sonho Um desejo Um pedido Um clamor Um desespero O que nós temos Que fazer Para sermos atendidos Ó poderoso De Israel Desça aqui agora Desça meu Pai Na vida Do teu povo E faça possível Aquilo que até agora Tem sido impossível Para que então Haja salvação E consequentemente Haja Louvor Natural Natural Ao teu nome Ó Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Eu te peço Opera No meio Do teu povo Aqui E agora Porque É como É como Disse Teu servo Davi Pela manhã Eu te apresento A minha oração E fico esperando Meu Pai Nós estamos Então esperando A manifestação Da tua glória Da tua mão Poderosa Venha ao encontro Do teu povo Dessa criatura Agora Em nome do Senhor Jesus Fale com Deus Aí onde você está Minha amiga Meu amigo Abençoa meu Deus Os pais Atendendo Suas súplicas E gemidos Esse chefe de família Que não vê a hora De trazer o pão nosso De cada dia Para o seu lar De trazer A direção A paz Ó meu Pai Venha ao encontro Dessa criatura E de todos Os seus familiares Através dele Atinja Todos os demais Familiares Os filhos Os pais Os netos Todos Os membros Dessa casa Em nome do Senhor Jesus Fale com Deus Minha amiga Donil Converse com Ele Aí agora Ele disse Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Então faça isso Então faça isso agora Ó meu Pai Em nome do Senhor Jesus Há gritos Que ecoam Pelo mundo afora Gritos de dor Gritos de socorro Gemidos inexprimíveis Sofrimentos por toda a parte Ah meu Pai Meu Pai O Senhor mesmo Nos tem convidado Dizendo Invoca-me No dia No dia Da tua angústia E eu Te livrarei E tu Me glorificarás Eu peço Que neste momento Meu Pai Nesse instante A tua soberana Presença A soberana Presença Do teu Espírito Vem a envolver Essa pessoa E como a água De uma cachoeira Que desce forte E não deixa Nenhum espaço Seco Essa água Do Espírito Santo Desça Sobre essa pessoa Neste momento Venha lavá-la Purificá-la Venha libertá-la De todas as suas mazelas E calar os seus gritos De dor E calar Seus gritos Seus gemidos De desespero Oh meu Pai Nós estamos te pedindo Te clamando Porque sabemos Que o Senhor é Espírito E em Espírito Estamos te pedindo Em Espírito Em verdade Então penetra O teu poder Nesta vida Penetra Meu Deus Por dentro E por fora Faça Faça De presente Na vida Dessa pessoa Por favor Espírito Santo Nós não estamos aqui Para ficar contando histórias Do que o Senhor fez No passado Nós não estamos aqui Para ensinar Palavras Que como o vento Vão e vem Não Nós estamos aqui Para profetizar As tuas palavras O Senhor disse Profetiza Profetiza A esses vossos secos Meu Senhor Nós estamos profetizando Agora que o teu Espírito Venha Venha realizar Este milagre Venha limpar Meu Pai Venha fazer Notória A tua presença Na vida Dessa pessoa Ela não pode Sair daqui Hoje Meu Deus Da mesma forma Como entrou Tem que haver Uma transformação Tem que haver Uma limpeza Tem que haver Um derramamento Do Espírito Santo Sobre ela Ela tem que sair daqui Renovada Avivada Transformada Ela tem que sair daqui Meu Deus Ao invés de gritar De clamar De gemer Ela tem que sair daqui Com um sorriso Os lábios Com um grito De louvor De adoração De reconhecimento Do que o Senhor Tem feito Porque o Senhor É o Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Tudo foi feito Mediante a tua palavra Então meu Pai Mediante a tua palavra Seja feita A tua vontade Na vida Dessa criatura Agora Mediante a tua palavra Profética Meu Deus Venha manifestar A tua glória Mas não pode Essa criatura Sair daqui Da forma como entrou Tem que haver Uma transformação Tem que haver Uma resposta Tem que haver Uma manifestação Porque nós Não somos malucos De estarmos aqui Clamando A alguém Que não ouve Que não vê E que não dá Resposta Não meu Pai Nós estamos Falando contigo O Deus de Abraão De Isaac O Deus de Israel Tu disseste No passado Para o teu povo Clama a mim E responder-te-ei E te mostrarei Coisas grandes E maravilhosas Que não sabes Oh meu Deus Nós estamos Te clamando Nós estamos Te pedindo Então venha Fazer Meu Deus A obra do Senhor Na vida Dessa pessoa Neste momento Opera meu Pai Opera uma libertação Uma transformação Muda essa situação Que aí está Porque Se o Senhor Não operar Em nossas vidas Quem o fará? Onde nós vamos Encontrar respostas Que nós tanto Necessitamos Meu Deus Penetra então O teu poder O teu espírito Penetra agora Em nome do Senhor Jesus Eu te peço E te agradeço Minha amiga Meu amigo Se você Ainda tem Dentro de si Uma tristeza Coloque-a Aos pés Do Senhor Jesus Que está aí Diante de você Se por acaso Você já Está livre E dentro de você Há um gozo Uma alegria Então dê a ele O seu louvor Porque só ele É digno dele E mais ninguém Fique à vontade Agora Aleluia Oh meu Deus Quão amáveis são Os teus tabernáculos Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos A minha alma suspira A minha alma suspira Pelos teus atos Pelos teus atos Senhor dos exércitos O pardal encontrou casa O pardal encontrou casa E andorinha ninho para si Andorinha ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Bem-aventurados aqueles Aqueles que habitam em tua casa Pois um só dia Senhor nos teus atos Pois um só dia Senhor nos teus atos Valem mais que mil Valem mais que mil O pardal encontrou casa O pardal encontrou casa E andorinha ninho para si E andorinha ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei E Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo Pois o Senhor é sol e escudo Na graça e glória Na graça e glória Não negarão Não negarão Não negarão Não negará bem algum Aos que vivem Corretamente 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 O pardal encontrou casa O pardal encontrou casa E andorinha ninho para si Eu encontrei Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor Rei meu E Deus meu Ó Espírito Santo Ó Espírito Santo Eu tenho certeza meu Senhor A mais absoluta certeza Da tua presença aqui no nosso meio Algo Algo Fala forte Dentro de nós Da tua presença Jesus aqui Contudo isso ainda não é suficiente para nós O que adianta a gente saber Que tu estás presente Aqui E a nossa vida continue a mesma coisa Nós queremos mais de ti Meu Senhor Nós precisamos Nós dependemos Nós necessitamos Então venha Ao encontro Dessa criatura Que de repente disse Eu vou ver O que que acontece nesse lugar Porque eu já fui em tantos lugares Já bati em tantas portas Já pedi ajuda a tanta gente Eu estou cansado De pedir De clamar Ó soberano De Israel Venha ao encontro dela Venha ao encontro dela E satisfaça-a Com a resposta Meu Deus Em o nome do Senhor Jesus Uma palavra Que sai da tua boca É capaz de transformar É capaz de transformar a nossa vida Como o Senhor Transformou Como o Senhor fez Todas as coisas Usando a tua palavra Que essa palavra Venha Ao encontro Desse clamor Desse aflito É como diz É como diz A tua palavra Clamou Este aflito E o Senhor O ouviu E o livrou De todas As suas tribulações Meu Deus Que isso aconteça Agora Essa palavra Venha ao encontro Dessa pessoa E haja Livramento Vem o teu livramento Agora Em o nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Amém Podem sentar por favor Graças a Deus Eu queria Fazer um convite especial Para você Domingo que vem Quando você vier Vamos fazer um propósito aqui especial Você vai vir E desde meia noite De sábado Para domingo Desde meia noite Em diante Você vai vir em jejum Em jejum De palavras Não apenas o jejum Do café da manhã Mas também o jejum De palavras Você não vai Cumprimentar ninguém Tampouco vai responder As pessoas Quando as pessoas Falarem com você Na sua casa Você vai fazer isso Elas não vão entender Mas não importa Não precisa entender não O importante é você Amém Se as pessoas vão entender ou não Se elas vão ficar Futucando Você vai continuar calado Se você quiser Isso não é obrigatório Ninguém vai fazer isso por obrigação Mas Um voto Que você Você vai fazer Para que Quando você chegar aqui Nós vamos Nesse mesmo espírito Você vai vir aqui Chegar aqui Diante do altar E a primeira palavra Que você Falar Vai ser Jesus Amém Sua primeira palavra Nesse dia Vai ser Aqui No altar Dirigindo A palavra Jesus Amém Ninguém Digo Ninguém é obrigado E ninguém vai ficar Se culpando Porque falhou Esqueceu Mas se você Não esquecer Se você quiser Se você estiver disposto Vamos fazer isso Para domingo que vem Amém Vamos por favor Abrir a Bíblia Em Romanos Capítulo 8 O livro de Romanos 8 E versículo A partir do versículo 7 Diz assim Romanos 8 Aliás a partir do versículo 6 8 e 6 Diz assim Porque o pendor Da carne Dá para A morte Mas O pendor Do espírito Espírito com letra maiúscula Está falando do espírito santo O pendor Do espírito Para a vida E paz Pendor Para a carne É pendor É a tendência Para Os sentimentos Do coração Pendor Para a carne É pendor Para os desejos Pessoais As vontades Pessoais Quando nós Insistimos Insistimos Em Atender Aos caprichos Da nossa carne Ou Em outras palavras Quando nós insistimos Em atender Aos caprichos Do nosso coração Aos caprichos Do nosso coração Então Então isso Tende para a morte Os caprichos Do coração Tendem para a morte É simples você entender isso Quantos casamentos São feitos Na base Do coração Todos eles E quantos Permanecem Então o coração É desesperadamente Corrupto O coração É desesperadamente Corrupto E enganador Ele engana Ele ilude Ele faz a pessoa Tomar a decisão Que acha que é certa A decisão Que ele tem certeza Dá a certeza De ser a decisão certa Mas no final É uma decisão errada Porque São coisas Da carne Coração Carne Vontade própria Tudo é a mesma coisa Mas A do espírito Quer dizer Quando fala Os pensamentos Do espírito santo Dizem respeito Aos pensamentos Ao raciocínio Segundo A palavra de Deus Ao raciocínio Aos pensamentos Segundo a palavra de Deus Não Aos raciocínios Segundo O mundo Segundo A filosofia do mundo Mas segundo Os pensamentos De Deus E eu queria que você Soubesse Uma coisa Deus Se torna Fraco Para com aqueles Que não dão atenção A sua voz Deus É fraco Para com aqueles Que resistem Aos seus pensamentos Por outro lado O diabo Se torna Forte Para com aqueles Que Dão ouvidos A sua voz Que Obviamente Falam Fala Ao coração Instrui O coração O diabo É quem Instiga O nosso Coração Ser inclinado Para Determinadas Coisas Que vão Obviamente Trazer A morte Então Aqui O Espírito Santo Através De Paulo Diz A tendência Da carne Quer dizer Da vontade Do coração Dá para a morte Mas o do Espírito Tendência Para o Espírito Quer dizer Para as coisas De Deus Quando você Investe Nas coisas De Deus Quando os seus Pensamentos São voltados Para Deus Então Você Investe Na sua Vida Você Investe Na sua Vida É simples Você Entender Isso Se você Se você Assiste Filmes De Violência Você Se torna Violento Ou Não É Sim Ou Não Vou Falar Outra Coisa Se Você Assiste Filmes Românticos Você Fica Romântico Sim ou não Depende Do que Você Assiste Do que Você Vê O que Você O que Nós Vemos Enche O nosso Coração E provoca Traz uma Reação De acordo Com o que Nós Assistimos Então Então Os Nossos Olhos Trazem Informações Para o Nosso Coração Que Impõem A sua Vontade É Inclinação Para a Carne Por Outro Lado Se Nós Investimos Nos Pensamentos De Deus Nós Lemos A Bíblia É por Isso Que Deus Fala Para A gente Estar Lendo A Bíblia Meditando Na palavra Dele Para Que Nós Possamos Receber Sabedoria Que Vem De Deus Porque Ele Como Pai Que é O melhor Para Nós Ele É Pai Como Nós Somos Pais E Queremos O melhor Para os Nossos Filhos Então Ele Nos Dá A Palavra Que Vai Nos Dar Sabedoria Para Saber Tomar A Decisão Certa Para Escolher A Coisa Certa É Isso Que Vai Acontecer E Quando Nós Ouvimos A Palavra O Conselho De Deus Os Conselhos De Deus E Praticamos Então Nós Vamos Colher Os Frutos Dessa Obediência Compreende Que Eu Estou Falando Que No Fundo No Fundo Quer Dizer O Seguinte É A Mesma Coisa Você Chega Para O Seu Filho E Diz Assim Filho Não ande com esses rapazes aí Porque Não são bons elementos Eles vivem uma vida irregular Então Você evita esses Esses garotos Mas o seu filho diz Não Eu Eu gosto deles Eles são São meninos bons Enfim Eu gosto deles Então O que que vai acontecer Aqueles rapazes vão acabar Levando o filho Para o caminho do mal Porque O filho Desobedeceu o pai Não é assim É ou não é Não é o que diz O ditado popular Diga-me com quem andas Eu te direi quem és É verdade Então Deus também Na pessoa do Espírito Santo Dirige O seu povo Os seus filhos De acordo com a sua palavra Com os pensamentos dele Então Então quando nós Ouvimos A voz do Espírito Santo Que é a palavra dele E obedecemos Nós estamos Plantando Para o futuro Nós estamos investindo No nosso futuro E obviamente Quando nós obedecemos A palavra de Deus Nós vivemos uma vida Disciplinada Vida disciplinada Vida disciplinada Isto é Eu não vou Em tal lugar Porque Aquele lugar ali Não é um ambiente meu Não é um ambiente propício Daqueles que são de Deus Então eu vou evitar aquele lugar Quer dizer No fundo Quando eu obedeço A palavra de Deus Eu estou disciplinando A minha conduta E obviamente Eu vou colher Os frutos Dessa disciplina Porque você sabe Que a disciplina É justiça Se eu Ao contrário De ouvir A palavra de Deus Dou vazão As inclinações Do meu coração Porque o meu coração Quer O meu coração Quer Entretenimento O meu coração Quer Satisfação Então Obviamente Eu vou colher Os frutos Dessa desobediência Então Nesses lugares Nesses ambientes Hostis A obra de Deus A fé Cristã Eu vou Cair na gandala E obviamente Vou colher Os frutos Disso aí E quem escolhe É você Você que escolhe A sua vida O seu futuro Sou eu Que escolho O meu futuro É questão De inteligência É questão De inteligência De sabedoria Tudo bem Quando a pessoa É criança Ela não sabe O que O que escolher Certo Mas Se ela Se essa criança Aí É educada Disciplinada De acordo Com a palavra De Deus Então Ela vai Colher os frutos Dessa obediência Se obedecer Então Paulo fala O pendor Da carne Dá para a morte Mas o do espírito Para a vida E paz Então ele continua Dizendo aqui Por isso O pendor Da carne O que? É inimizade Contra Deus Pois Não está Sujeito A lei De Deus Nem mesmo Pode estar Quer dizer Se a pessoa Não está sujeita A lei De Deus A palavra De Deus A disciplina De Deus Como Como Deus Vai agir Na vida Dela Como? Então Deus Se torna Impotente Na vida Dos desobedientes Dos rebeldes Ele se torna Incapaz Na vida Daqueles Que Rejeitam Os seus Conselhos Da mesma Forma Como nós Nós Podemos Ter Todo O poder O dinheiro Do mundo Mas se os nossos Filhos Não quiserem Obedecer A nossa palavra O que Que vai adiantar Esse dinheiro Todo? Hum? Nada Se os filhos Não ouvem A nossa Os nossos Conselhos O que Que a gente Pode fazer? Nada A gente Fica impotente Ou não É Você Só pode Ajudar O seu Filho Quando o seu Filho Vem Caído Prostrado Olha Desesperado Em prantos Em frangalhos E pede ajuda Ó meu pai Me ajuda Porque eu estou Precisando Aí sim Você pode Ajudá-lo Porque aí Ele está Em uma Situação De ouvir E obedecer Mas enquanto Isso Nós não Podemos Fazer Nada E Deus Também Se torna Impotente Diante Dos Problemas Que as Pessoas Apresentam Quando não Ouve a Voz Dele Portanto Os que Estão Na Carne Não Podem Agradar A Deus Não Podem Agradar A Deus Vós Porém Paulo está Falando Com quem Com os Cristãos De Roma Naquela Altura Vós Porém Não Estás Na carne Mas No espírito Eles Estavam Na fé Cristã Eles tinham Se convertido A fé Cristã Eram pagãos Mas tinham Se convertido A fé Cristã Então Paulo diz Vós Porém Não estás Na carne Mas no espírito Se De fato O espírito De Deus Habita em Vós E se o espírito E se alguém Não tem o espírito De Cristo Esse tal Não é dele Então Quando nós Enfatizamos O espírito Santo Você recebeu O espírito Santo Você ser batizado Com o espírito Santo Você buscar O espírito Santo Você lutar Por isso Sobre todas As coisas Eu sei que todos Temos problemas Mas qual o maior Problema seu? O maior problema seu Não são os problemas Econômicos O problema de saúde O problema familiar Não O maior problema que você tem Se você não tem o espírito Santo O maior problema que você tem É a falta do espírito Santo Então você tem que investir Você tem que buscar Você tem que trabalhar Em cima disso Você tem que lutar Você tem que Martirizar a sua vontade Quer dizer Quer dizer A sua carne Você tem que Controlar-se a si mesmo Você tem que Negar a si mesmo Sacrificar O seu eu Para Que você possa Receber o espírito Santo Se você não fizer isso Não vai haver Derramamento do espírito Santo Sobre a sua vida Não é Uma Por exemplo Ah eu Eu gostei dessa palavra Ah eu quero receber o espírito Santo É uma boa ideia Aí você vem na igreja Para receber o espírito Santo Então você vem na quarta Você vem no domingo Você Nesses dias Você está aí Desejando o espírito Santo Mas nos outros dias Você continua Vivendo De acordo com a sua carne De acordo com a sua vontade Então como é que o espírito Santo pode vir em você Não pode Não pode Porque Você tem que Trabalhar Lutar Todos os dias 24 horas por dia Vinte e quatro horas por dia Negar a sua própria A sua própria carne Para que Então Você esteja Preparada Preparado Para receber o espírito Santo Quando vier na igreja Entendeu o que eu estou falando? A sua busca Do espírito Santo Não pode ser Apenas na igreja Não pense que Você chegar aqui E falar Ó Deus Ó Jesus Senhor Eu quero O teu espírito Isso vai acontecer Automaticamente Não Você tem que vir Trabalhando em cima disso Por exemplo Você quer o espírito Santo Receber o espírito Santo Para domingo que vem Então você já Essa semana Você determina Não Essa semana Eu vou lutar Para que Não venha Satisfazer a minha carne Para que domingo Eu possa receber o espírito Santo Então Essa semana Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer aquilo Aquilo que eu gosto De fazer Eu não vou fazer Então você Investiu essa semana Então domingo que vem Você recebe o espírito Santo Mas se você não Recebe o espírito Santo domingo É porque você Não foi preparado Você não estava preparado Então você vai continuar Nessa corrente De Não fazer A vontade Da sua carne Entenderam pessoal? Sim ou não? Eu estou falando isso Para o seu próprio bem Se você quiser fazer Amém Se você não quiser fazer O problema é seu É a vida é sua Não é minha não Desculpa lá Se você se sente ofendido Mas essa é a realidade Nós estamos mostrando Para você o caminho Agora se você Não quiser Paciência A vida é sua A colheita amanhã É sua Não é minha Se você quiser Ter A salvação Se você quiser Garantir a sua salvação Você tem que receber O espírito santo Porque se alguém Não tem o espírito De Deus Esse tal Não é dele Não é dele Mesmo frequentando A igreja Mesmo sendo Um oficial Da igreja Pode ser pastor Pode ser obreira Pode ser o que for Se não tem o espírito santo Não pertence Ao senhor Jesus Ah, mas eu dou minha oferta Você pode dar Toda a sua vida Você pode dar Tudo o que você tem Se você não tem O espírito santo Você não tem nada Você é vazio Você é pobre Miserável E nu Por isso É importante Que haja Esse desprendimento E as pessoas Que recebem O espírito santo São aquelas Que São sinceras Oh Deus Eu estou No pecado Mas eu não quero Esse pecado Eu não quero Viver essa vida Por favor Me ajude Me liberte Tira de mim Esse peso A pessoa Então busca Ela deseja Ela almeja Ela investe Ela luta Ela geme Ela sacrifica A sua vida Ela sacrifica A sua vontade Mas Em compensação Ela recebe Porque Ela está Buscando As coisas De Deus Eu queria Fazer uma oração Em favor Das pessoas Que estão aqui Que dizem Que dizem assim Bispo Eu quero Eu quero Espírito santo Eu quero Fazer um pacto Com Deus Esta manhã Fazer um pacto Eu quero Entregar Minha vida Eu quero E eu Eu me comprometo Deixar As minhas A minha carne De lado As minhas vontades De lado Os meus erros Os meus pecados Eu começo a viver A partir de agora Eu quero começar Uma nova vida Com o Senhor Jesus Se você quiser Vem aqui na frente Eu vou orar pra você Pai eu vim aqui Através desta oração Ofereço ao Senhor Este meu coração Ó meu Senhor Quando eu olho Aquela cruz Lembro quanta dor Sofrer Por mim o meu Jesus Por mim o meu Jesus Te amo Te amo Deus Recebe Recebe a minha adoração Como a coça Que suspira Pelas águas Por ti suspira Minha alma Amém Olhe pra mim Não é bonita a música? É ou não é? A gente fica assim Puxa vida Te amo Deus E até a gente sente Aquela Puxa que legal Amor Que eu te amo Jesus Parou a música Esfriou É ou não é? Acabou Acabou a emoção Agora estamos no seco É ou não é? Cadê a emoção? Cadê o coração? Cadê aquele gesto? Acabou É ou não é? Sim ou não? Quer dizer No calor da emoção Você faz gestos Senhor É igual Quando está namorando Não é? Sim ou não? Quando está namorando É ou não é? Mas eu vou dizer Para você uma coisa Dar um segredo Uma dica Para você O diabo O diabo Só tem poder Na vida Daqueles que não pensam Que não usam a cabeça Que não raciocinam De acordo com a palavra de Deus Entendeu o que eu estou falando? O diabo Prevalece Dos fracos Fracos São aqueles Que não pensam Que não raciocinam Fracos São aqueles Que usam A carne Ou o coração Mas quando a pessoa Usa a palavra de Deus O diabo é fraco Amém? Quando você usa A palavra de Deus Você é forte Você é irresistível Amém? Você é inabalável Quando você usa A palavra de Deus Porque são os pensamentos De Deus Entende o que eu estou falando? Então se você anda No caminho certo No caminho da justiça Você pode ter certeza Que O diabo vai fazer Tudo para você Desviar o seu O seu rumo Mas se você For perseverante Deus vai honrá-lo Amém? Porque ele é a justiça Agora se você Não for perseverante Na justiça Você Aqui é o caminho Do mal Aqui é o caminho Do bem Se você anda No caminho do mal O que você espera? O que você pode Esperar da vida? Sorte? Você pode ter Toda a sorte do mundo Mas vai para o inferno E vai viver o inferno Agora se você anda No caminho da justiça Do que é certo Então Você Pensa Você raciocina E então você tem A mão de Deus Que vai lhe amparar Amém? Aceitar Jesus Fazer pacto Com Jesus É fazer pacto Com a justiça Deixar a injustiça Deixar o pecado E começar a viver Uma vida reta Diante de Deus Amém? E isso é você Que tem que Que tem que Agir Ninguém pode fazer Isso por você Deus não pode fazer Isso por você É você que tem que fazer Por si próprio Amém? Espírito Santo Em nome de Jesus Nós oramos Em favor dessas pessoas Que estão aqui no altar Fazendo um pacto Contigo Entregando suas vidas Para ti Eu peço Espírito Santo Venha abraçá-las Guardá-las Venha inspirá-las A gente A gente fala alguma coisa Mas Há Outras Tantas coisas Que precisam ser ditas E que eu Preciso Eu peço Que o Senhor Venha orientá-las Que o Senhor Venha inspirá-las Que o Senhor Venha guardá-las Protegê-las Para que elas Então venham Agir de maneira De acordo Com a tua palavra E então Colher os frutos Dessa obediência Em nome do Senhor Jesus Amém E graças a Deus Amém Entendeu Não basta você Crer em Deus Você crer em Deus Mas anda no caminho Do mal O que adianta Essa crença em Deus Sim ou não Você crer em Deus Mas vive no adultério Na prostituição Quem é que vai te livrar Do poder Das trevas Entendeu O que eu estou falando Se você crer em Deus E anda de acordo Com a justiça dele De acordo Com a palavra dele Então você tem A proteção dele Do contrário Nada adianta Você crer em Deus Entendeu O que eu estou falando Amém Senhor 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 incline-se O meu clamor Necessitado sou Venha me socorrer Guarda minha alma Pois sou fiel a ti Salvo Salvo os teus servos Tu és nosso Deus Ensina-me Senhor O teu caminho Faz-me andar, Jesus Faz-me andar, Jesus Em tua verdade Em tua verdade Louvar-te, hein, meu Deus Louvar-te, hein, meu Deus Enquanto eu viver Enquanto eu viver Une meu coração Une meu coração Ao teu coração Graças a Deus Feche os seus olhos, por favor Meu pai No passado Abraão Abençoou Isaac Isaac Passou a bênção Para Jacó Que mais tarde Veio a ser Israel E depois Israel Passou a bênção para Os seus filhos Os doze filhos Que vieram tornar-se As doze tribos de Israel E dentre essas tribos Nasceu A tribo de Judá Veio nascer O teu filho Jesus Jesus Oriundo da tribo de Judá Veio ao mundo E abençoou os seus filhos E abençoou os seus discípulos E os seus discípulos Aos seus discípulos E assim sucessivamente E essa bênção Chegou até nós Portanto 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 na autoridade Que o Senhor Jesus Nos deu E na unção Do Espírito Santo Nós abençoamos Este povo Esta gente Eu abençoou Essas criaturas Eu tenho fé Para determinar A tua bênção A tua bênção Na vida De cada uma Dessas pessoas Todas elas Meu pai Todas elas Sejam abençoadas Eu Eu me coloco No lugar de Abraão E este povo Como Isaac Eu abençoo Este povo Eu me coloco No lugar de Isaac Em relação A Israel Eu abençoo Este povo Eu me coloco No lugar de Israel Quando abençoou Os seus filhos Seus doze filhos Eu os abençoo Também Meu pai Nessa autoridade E o Senhor Jesus Disse Para os seus discípulos Eis aí Vos dei Autoridade Então com essa Autoridade Meu Senhor Eu abençoo Este povo Ele seja Próspero Ele seja Rico Rico mesmo Meu pai Não apenas Da tua graça Não apenas Do teu espírito Mas também Das bênçãos Econômicas Porque Meu pai Nós temos Um espírito Nós temos Uma alma Mas também O espírito E a alma Não podem viver Sem um corpo Então nós Precisamos alimentar Este corpo Essa carcaça Então eu abençoo Este corpo Essa criatura Seja abençoada Seja abençoada Você seja abençoado Você seja abençoado E nem o inferno E nem o inferno Nem o inferno Inteiro Pode impedir Essa bênção De chegar A sua vida Agora A sua casa A sua família Ao seu lar Aos seus familiares Aos nossos familiares Sejam abençoados Sejam abençoados Sejam abençoados Nós abençoamos Com toda a nossa força Com toda a nossa fé Com toda a nossa confiança No nosso Senhor Jesus Cristo Sim, em o nome do Senhor Jesus Cristo Seja abençoado Meu Pai O Senhor Nos tem dado O nome de Deus A palavra de Deus E o espírito de Deus Três bênçãos A trindade santa O nome de Jesus A palavra de Jesus E o espírito de Jesus Essa trindade Venha sobre essa criatura Ela Tome A trindade santa Como a sua armadura Desde agora E para todo o sempre Para todo o sempre Ela seja forte Ela seja resistente Ela seja invencível Ela seja abençoada Meu Deus O Senhor me chamou Não foi Para pregar A palavra de vento Mas para abençoar O teu povo Para fazer uma nação Para fazer nascer Um exército De valentes Então meu Pai Seja este povo Abençoado E onde quer que esta palavra Chegue Através do rádio Da televisão Chegue a benção Que nós determinamos Para este povo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E todos que creem Digam amém Amém Eu tenho certeza Que você recebeu isso Você crê Você crê Eu tenho certeza A Bíblia diz Que o Espírito Santo Confirma com o nosso Espírito E ele confirmou com o meu Espírito Confirmou com o seu Amém Graças a Deus Olha Domingo que vem Todo mundo em silêncio Sem uma palavra Em jejum De comida De café E também da palavra Amém Vai ser diferente Deus abençoe Um bom dia Em nome de Jesus Amém